Música Estamos acompanhando o trabalho da equipe da Polícia Militar A informação que se tem é que teria ocorrido um furto à residência E elementos teriam levado dois televisores Um foi pego, o televisor recuperado Estamos com imagens agora acompanhando o trabalho da equipe da Polícia Militar Que está atrás do outro elemento, que eram dois elementos com dois televisores Nós estamos aqui entre a 4ª e a 7ª rua É... 6ª, 4ª, 5ª rua do Setor 4 aqui Alameda entrando aqui Estamos acompanhando o trabalho, o Azeitona aí na motocicleta Na garupa aqui, vamos acompanhando o trabalho da equipe da Polícia Militar Fazendo um pente fino aqui, pra ver se localiza o outro elemento Viu que o outro picou, mula, vazou Um ficou e o outro se mandou Agora estamos, os policiais vasculhando toda a área Que o elemento não pode estar longe, que eles pegaram um e o cara saiu correndo Então, deve estar por aí O... o outro elemento Vamos acompanhando que tem informações que estaria próximo ao Parque Botânico também Né... os policiais estão fazendo um pente fino na localidade Agora estamos descendo em direção aqui ao Setor 8 Ainda no Setor 4, os policiais fazendo varredura nas alamedas Porque o outro elemento tem que estar por aqui Vamos acompanhando o trabalho, dois televisores recuperados E um elemento detido Agora falta localizar o outro elemento Os policiais estão indo nas casas Há uma preocupação se o elemento andou pulando quintais também O outro pra fugir Ele tem que estar aqui na redondeza Vamos acompanhando o belíssimo trabalho da equipe da Força Tática Das Polícias Militares A... né... a Patrulha Giro também O pessoal, todo mundo empenhado nessa ocorrência O elemento aqui Passando algumas informações pra polícia O outro elemento sumiu O policiais ainda estão atrás deles Seria um elemento, teria uma camisa preta Informação que chega pra nós Estamos aguardando aqui então o desfecho Desse trabalho, belíssimo trabalho da Polícia Militar Que localizou Um elemento já de cara Né... E... Na sequência O outro elemento saiu ocorrendo Os policiais estão participando dessa região do Setor 4 Setor 2 Setor 6 Que é o mais próximo aqui Como também o Setor 8 Na região do Parque Botânico Que dá acesso ali Ao apoio É... social Televisou tá aí Tendo agora os policiais aqui Motocicleta Todo mundo empenhado atrás dos outros elementos Nós temos aí As guarnições A Patrulha Giro As guarnições aí Trabalhando o Vinícius Cabo Vinícius né Da Polícia Militar Também na Patrulha Giro aí Estamos acompanhando o trabalho O Cabo Vinícius Que tá nessa ocorrência também Com aqui o Machula também né Na outra ocorrência ali Eu acho que é o Machula que tá ali O Cabo Vinícius Na motocicleta aí A guarnição da Patrulha Giro Coletando informações É... Desenvolvidos no roubo E começam as buscas né Aí Nós temos as viaturas também No encalço Dando apoio Desta forma Tentando localizar O outro elemento Envolvido neste furto Vamos acompanhar o trabalho Da equipe da Polícia Militar Lá Um com o Televisor no quadro Que não quer mostrar o rosto Baixou a cabeça Agora tem mais um Televisor E dois Televisores Não é o prejuízo Que a vítima ia tomar Né Vamos mostrando aqui ó Então nós temos um Televisor O outro Televisor Também será levado E a Polícia continua As buscas Atrás Do outro elemento Estamos acompanhando O projeto foi visto por aqui viu Ele foi visto por aqui Ele entrou no Parque Botânico Vamos atrás O Erlito aqui O Azeitona Rocha Pilotando a moto Estou atrás aqui Cuidado aí Erlito Vai devagar Vai devagar Erlito Vai devagar Nós estamos descendo aqui Rapaz Erlito Olha Tem um cara correndo lá O Erlito já está no encalço Vamos saber se conseguimos Chegar perto dele Agora é com o Erlito Tem que puxar o zoom Erlito E ele está correndo de boa É o cara que está com a camisa mesmo A camisa Na mão O Erlito tinha visualizado Lá em cima As equipes dos policiais Vamos tentar fazer o cerco Deu pé Roberto Estamos na outra região Aqui perto do apoio social Foi visto Foi visto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que está atrás O Erlito vai tentar acompanhar As motocicletas aqui É que dá acesso O apoio social Aqui já na região Do apoio social Aqui o elemento Está por trás do Parque Botânico Os moradores correndo na rua Erlito Olha lá Senhor todo mundo correndo na rua O cara dela está por aqui Olha a mulher desesperada ali Está apontando ali Os pessoas desesperadas ali Ele está invadindo as residências Bom pessoal Tiveram que soltar a motocicleta Devagarzinho Assim aqui na lateral Porque não dava tempo Botar o pezinho No lugar onde eles estavam Vamos acompanhando o trabalho Azeitona aí Se vira nos 30 e azeitona Vamos embora Olha aí Vamos acompanhando Nós estamos com uma Suzuki Motocicleta da Suzuki Para acompanhar as motocicletas Da Polícia Militar Vamos acompanhando o trabalho Da equipe da Polícia Militar Voltamos Agora na outra região Do lado aqui Novamente Está pulando o quintal Está se mandando Os moradores estão desesperados Apontando Agora vai De novo Agora vai Agora tenta ir Está correndo Está correndo aqui 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 Vamos lá, vamos lá! Voltamos aqui Ele tá por aqui, viu? Os policiais tão correndo matar Pai, esse cara tá dando trabalho, tá pulando pelos muros quintais Vamos acompanhando aqui, tão indo Mandar um abraço pro Lucas aqui da Moto 1000 Que a Suzuki tá dando conta do recado aqui, viu? Tô com o Erlito aqui Os policiais não tão tentando nem descansar Vamos pro outro lado aqui Agora acho que pega, hein? O pessoal tá apontando barulho, residência sendo invadida Agora vai pegar Pegou O Vinícius dá um sinal Pegou, pegou 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 Só, só ele só Caiu o Damarém A casa caiu pro Caboclo Pegaram o Caboclo até que enfim Rapaz, eu tô cansado O Errito aqui também Numa correria braba aqui O cara pegou, tá sendo algemado Vai ser levado para a delegacia de polícia Força Tática, Patamo, Patrulha Giro Todas as guarnições envolvidas Rapaz, mas esse cabra deu trabalho Olha como ele tá suado Tá xingando nós, mas é povinho E é maceteado, tá? Esse caboclo é maceteado Rapaz, mas foi uma perseguição Viaturas, ele cai por lá Ele tá desaforando os policiais Não tá nem aí, Papa Soca Tá preso Detido Agora foi pra delegacia de polícia O caboclo Da companhia de um compasso Tá um furtão Agora foi uma corrida Uma chula chegando O Pedro Roberto O pessoal aí Tava todo mundo fazendo cerco O interessante da polícia É a inteligência Os policiais foram acuando Cercando, cercando, cercando Cercando, cercando E até conseguiram pegar ele Bom, acompanhamos aí com ADK 150 O trabalho da equipe da polícia Militar Belíssimo trabalho Os policiais O caboclo não adianta correr Que eles pegam mesmo Pegam mesmo Agora vamos pra delegacia de polícia Onde o elemento será apresentado O belíssimo trabalho da polícia militar Recuperando o televisor E prendendo dois elementos E lá o Azeitona Assume as entrevistas Nós temos trabalho aqui Uma companhia Chegada até a delegacia de polícia Música 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 Agora o elemento vai ser apresentado aqui na delegacia Com certeza esse caboclo já deve ter passado pela polícia Viu pra ser maceteado Rapaz, ele tem um físico pra correr, meu irmão Não tá certo Agora sim sendo apresentado aqui na delegacia de polícia Do município de Ariquemes Vamos acompanhando o trabalho O belíssimo trabalho por parte da Polícia Militar A situação de um roubo ou furto Duas transmissões recuperadas e dois elementos É positivo A guarnição, a central de operações recebeu a informação É que dois elementos estariam transitando ali no setor 4 Provavelmente ali pela sexta rua ou sétima rua do setor 4 É, estariam carregando duas TVs Acabou entrando ali no parque botânico Fuga mesmo, né? Fuga mesmo, né? A hora que avistou a guarnição, prendeu a fuga, né? Teria cometido esse ilícito aí, né? A princípio o furto E foi esse o motivo que ele alegou ter fugido das guarnições aí Já tem passado pela polícia, esse elemento? Ele já tem passado já pela polícia Ele não é tão conhecido assim, né? Das guarnições, mas ele já tem passado já Ele está argumentando ali que foi o que inaugurou o presídio aqui da Unisp É, segundo o que ele fala, né? Logo que inaugurou aqui a Unisp, na cidade de Ariquemes Ele foi um dos primeiros aqui a inaugurar a cela aqui, né? E o outro elemento, o rapaz branco lá, que foi pego contra a ilisão? É, o outro elemento também é um cidadão Ele é pouco conhecido as guarnições Mas provavelmente ele já vem cometendo vários delitos aí, né? Ele só nunca foi pego, né? E dessa vez aí ele conseguiu ser pego em flagrante de delito desse crime A Força Tástica na rua sempre deve fazer um belíssimo trabalho, né? É, sempre estamos aí, né? Quem são os cubos da corrente? É a guarnição Força Tástica 01, comandante Cabo Hammer Cabo Diego Souza e Soldado Aureliano E as demais guarnições aí são as guarnições do Patamo, né? Guarnições do Giro e as guarnições da RP que prestaram apoio nessa ocorrência aí Eu vou conversar aqui com uma das vítimas que cheguei em casa E tem uma surpresa, como é que foi essa história aí? Eu saí de casa e demorou uma meia hora mais ou menos Eu voltei e já vi o portão arrebentado e a porta E eu vi o fato de alguma coisa? Sim, eu vi o fato das duas televisões e estava tudo revirado ali em casa, o quarto Uma surpresa danada É, grande, né? Uma hora acionou a polícia? É, o vizinho lá meu já tinha acionado, né? E aí já tinham pegado um na Quinta Rua, eu acho, no 8 Não sei bem que... Mas já tinham pegado já Recuperou uma televisão, pena que teve um dano ainda, né? Parece que quebrou, né? O prejuízo já foi, né? Mas, pelo menos a resposta da polícia foi clara, né? E tem até que parabenizar eles pelo trabalho, né? Que foi incansável mesmo até pegar Tá de parabéns todos os policiais Vou conversar com um rapaz aqui que foi conduzido por um furto de uma TV Procedo de informação aí, cara? Procedo mesmo Como foi a situação aí? Ah, o que aconteceu foi que um colega da gente falou pra nós de um jeito assim Vamos ali receber o ônibus, eu falei vamos Chegou lá e já estava tudo aberto, né? Nós não abrimos, chegou lá e já estava aberto Aí chegou lá e já não queria ver pra lá de fora Aí eu peguei um, o outro pegou o outro Aí ele pegou e falou de jeito assim Ele falou de jeito assim Ele falou não, é uma conta que eu queria receber do meu tio Eu falei assim, o seu tio? Ele falou é Chegou lá e já estava aberto, já estavam as coisas pra fora, né? Aí ele foi e me deu um, ainda as pessoas passando ainda As pessoas passando Aí eu segurei um, minha segura a outra Já foi anota, pegou Aí lá na frente lá, o controle empurrou, né? Aí ele falou assim, larga, larga e corre Por que ele falou, larga e corre? Eu falei, mas não é do seu tio? Ele falou, larga e corre Aí na lá, aconteceu correndo Aí ele foi e pegou o outro e você fugiu Eu consegui sair na fuga ainda, mas Mas não esperava dar de encontro com a viatura? Ah, mas eu dei de encontro com as dez viaturas Nem mandei o palio pra mim não Deram tiro Eu só saí me esquivando E o marco saiu no outro Pulou muro de casa? Pulei, pulei mais de dez muro de casa Aí até que entrou num lugar Que não teve como sair Não, tinha como sair sim Passei e foi pra um ano de pitbull Tinha como sair Mas aí usamos pegada É, usamos segura, né? Mas é por vinha lá, a mulher deu vela Mas quando eu sair, ela tá ligada E agora? Ah, agora eu vou pagar Eu tenho que pagar, mas quando eu sair Aquela mulher que deu vela de mim Eu vou lá, tenho que conversar com ela Mas é essa Nem mexer com ela, nem nada Você tem passado pra você já não? Nunca teve passagem? E agora? Primeira, né? Primeira? Pensa aí, nesse É um mundo que não compensa, né, cara? Não compensa Mas por que tá nesse mundo, esse mundo? Vacilo, né? Tá tudo ali, que é a primeira vez, né? Você tá trabalhando? Trabalho, sim, pintor Pintor? A gente esperava passar o seu mundo dessa aí? Esperar, 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 né? Porque se eu tô nesse vacilo Mas você conhecia ele, tá onde? Hã? Você conhecia ele, tá onde? É, da rua mesmo Tinha visto ele já umas duas vezes Mas ele é usuário ou ele é? Não sei o que é que ele é, não Eu não posso falar uma coisa que eu não sei, né? Aham Vou conversar com um rapaz O que foi conduzido pra um lixo Pra questão de um futeu na TV aí? Cara, quem que teve a ideia de eu entrar na casa lá? O senhor que eu passo ali Fugiu da polícia e tudo? Esperava a polícia chegar rápido assim E pegar a TV com você? Já tem passado pra polícia, né? E aí, quer dar uma não a justificativa, não? E aí, quer dar uma não a justificativa, não é? na da... E aí E aí E aí E aí